Essa é duas em uma vez para ela, como é que se sente para ela para ganhar essa ganha e ela está feliz com a performance? Como é que você está se sentindo depois da sua luta, depois da sua performance? Estou me sentindo muito feliz, treinei muito para isso e estou muito feliz, muito feliz. Eu estou feliz, eu treino muito para essa luta e estou muito feliz agora. Qual era o plano de luta? Parece que ela estava ficando atrás e procurando o counter. Qual era o plano de luta para Ashley? Qual era o plano de luta que você tinha para Ashley? O plano que eu tinha foi o que eu executei, encercá-la o tempo todo, bater e não deixar ela crescer em nenhum momento. É a mesma coisa que ela está fazendo na luta, tentar colocar Ashley em volta, dominar a luta, ficar no meio da caixa, controlar todo o tempo. A Ashley estava na 13ª e ela ainda está no margem. Ela está esperando com essa performance fazer essa top 15? Pode falar mais uma vez? Uma vez mais. Ok. A sua oponente, Ashley, estava na 13ª no UFC. Ela ainda tem que ser na top 15. Quando ela ganha, ela tem que ganhar alguém mais alto. Ela acha que ela deveria estar na top 15 agora e ganhar mais alto. Ela é o número 12 do mundo, você está acima do 15. O que você acha agora? Para onde você vai na divisão? Eu gostaria muito de entrar na top 15. No top 10. Se você quiser tentar 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 ficar na top 10, você sabe? Eu tenho que ganhar mais uma luta para ficar na divisão, você sabe? Na divisão, na divisão, você sabe? Na divisão, você sabe? Na divisão, você sabe? Quando eles anunciaram o resultado da luta, como é que você estava se sentindo? Eu já estava me sentindo feliz porque eu tinha ganhado a luta. E eu só estava ali na minha cabeça agradecendo a Deus. Ela disse que ela estava muito feliz porque a sua confiança ganhou. E ele disse que ele está olhando na sua mente, você sabe, obrigado a Deus. Mas ela sentiu que ela ganhou a luta antes da luta? Ela sentiu que ela ganhou a luta antes do anúncio da luta? Você sentiu que você tinha ganho a luta antes do anúncio da luta? Sim, eu senti pelos golpes que eu conectei e pelos meus técnicos falaram que eu tinha uma ganha também. Sim, ela disse que sim. Ela sentiu a confiança, porque o treinador disse que ele é o único, e ele dominou os três torrentes. Estamos assistindo a sua luta agora. Ninguém está olhando para a luta ainda? Estamos preocupados com a luta da luta? Ou é apenas as usuales? As luta e as luta? Ela já estava machucada no treino. Ela disse que eu tive um pouco de dor antes do treino, mas não é brilhante, não é nada. Eu acho que ele disse que depois da luta, você sabe, é uma luta. Quanto tempo você gostaria de lutar de novo? Quando você pensa em lutar de novo? Eu quero descansar um mês e depois já pode me chamar de novo. Quero matar a cidade da minha família. Ela disse que queria tirar um mês, você sabe, eu esqueci a sua família, queria olhar para a sua família e depois ela está esperando para lutar de novo. Então, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.